Vamos ver o que tem aqui, pra ver hoje. Alexandre, tu viu que falaram mal de você no Twitter? Ô caralho! Ah não, manhã, deixa eu ver quem é esse cara, meu irmão. Quem tá falando mal de mim, cara? Esse cara vai nadar com tubarão, meu irmão, tá ligado? Wilson Rafael? Esse nome não me é estranho. Olha aqui. Eu prefiro muito mais enfiar minha cara na bunda de um búfalo e comer toda a merda que sai dele do que jogar esse jogo de novo. Ou se tem alguma outra palavra, senhor Bubsy. Você não presta mesmo. Maluca é brabo. É, gente, ele fala de mim. Salve, mitos e beleza, sejam bem-vindos ao canal. Estou trazendo mais um vídeo de reação... Não, não é reação, não é. Salve, mitos e beleza? Sejam bem-vindos ao canal. E hoje eu estarei fazendo aqui um vídeo meio que é... É... Resposta, por assim dizer. E se vocês estão esperando treta... Se lascaram, porque não vai ter treta nenhuma, porra. Bom, como vocês viram no início, um dos mitos aqui comentou em um dos vídeos que eu postei recentemente, falando que o Wilson lá do canal do Colônia Contra-Ataca falou de mim. Ih, rapaz. Bom, vou acompanhar aqui junto com vocês, até vocês entenderem o que está acontecendo, tá bom? Vou colocar aqui, pelo que eu entendi, que ele, eu acho que teve um mal entendido da parte dele. Eu não sei, eu vou acompanhar agora junto com vocês, pra mim é novidade, mas eu já vi o comentário principal, que foi o mais recente, que ele falou de mim, até elogiando e tal. Mas primeiro vamos ver ao que levou, né, que as pessoas acharam ele, também achou que eu pensei que eu estava achando ruim, sei lá, alguma coisa do canal dele. Sei lá. Bora acompanhar aqui. Bora! Ó, deixa eu clicar aqui no canal dele, no canal não, na página, né? Desculpe! Vamos descer um pouquinho mais aqui, pra se tentar uma animaçãozinha dele aqui. Bom, e esse aqui, como eu falei pra vocês, é o principal, né, que ele tá falando o seguinte. Relaxa a gente sem hate, ele gostou sim, botou a carinha felizinha, né? Respeito quem acha FFG cringe, e também temos que respeitar o jeitão dos reaxes dele. Às vezes só eu não conheço o material dele, completo, e as caretas foram engraçadas sim. É mais um tipo de humor, desejo todo sucesso pro Alexandre na área. Mano, olha, eu também te agradeço, em primeiro lugar, tá bom? E também te desejo todo sucesso do mundo, tá? Eu vou continuar descendo aqui, ele até colocou um print, deixa eu ver aqui direitinho. Colocou aqui, na verdade, esse Rodrigo Asaf, ele colocou que eu gostei sim, ele colocou aqui, ó. Mas ele gostou sim, nos comentários ele até explica o porquê não faz mais reaxes do canal do Wilson. Aí botou aqui um comentário fixado meu que eu coloquei até no último vídeo. Na verdade, no último, no único vídeo que eu reagi do canal dele, que foi sobre FFG. Eu não conheço esse estilo de jogo, eu tava conhecendo naquele dia. E achei muito maneiro aqui as edições que ele fez. E, enfim, alguém deve ter entendido que eu não gostei, eu achei cringe, achei feio. Muito pelo contrário, eu gostei pra caraca, ok? Eu queria até que ele me ensinasse a fazer alguns efeitos especiais daquele que ele faz, eu acho bem legal. Bom, vamos descer mais um pouquinho aqui. Ah, achei aqui, ó. Parece que ele colocou aqui uma parte que... Eu acho que aparece a parte que eu... Que eu não gostei, né, supostamente. Vamos dar uma olhada aqui. O cara, um tal de Ed, botou aqui... Eita, nós. É, VRX de FFG me dá de... Instantânea. Meu Deus do céu, que exagero. Aí até o Wilson colocou aqui. Ele não gostou. Relaxa, entendo que FFG não é para todo mundo e, às vezes, é cringe mesmo. Aí vamos ver aqui o trecho que é. Deixa eu botar aqui o fone. Bom, vamos lá. Ah, eu acho que ele cortou essa parte aí, ó. Mano, esses caras que eu faço aqui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu, coisa horrorosa, bicho. Então aí, eu acho que ele entendeu que eu não tinha curtido, né, por causa dessas caretas que eu faço quando eu tô, assim, conhecendo alguma coisa. Eu vi que ele botou muito efeito e tal. Eu fiquei, assim, feio que fazendo a cara assim e tal. Mas é meu jeito, né, porque eu não tava gostando. Eu tava, tipo, tentando mastigar o que eu tava vendo ali. Mas, cara, quem viu o vídeo sabe que eu gostei sim e muito do vídeo dele. Eu só não continuei assistindo porque algumas pessoas falaram nos comentários que ele não curte react. Sendo que, eu dei uma olhada aqui agora também e deixa eu dar uma descida aqui. Eu tinha visto algum comentário aqui em algum lugar, cara, que ele fala que, dependendo da situação, não acha nem tão ruim fazer react. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Ó, o tal de 10 real fez a pergunta aqui pra ele. Mas é real isso que tu não curte que faça um react do seu canal? Virso. Virso? Ah, tá, entendi. Aí ele respondeu aqui. Depende muito. Não gosto quando fazem muito sem dar muito crédito. Pois sofro muito produzindo os vídeos. Antigamente eu odiava. Hoje eu entendo melhor e dependendo até acho bacana sim. Então, assim, cara, vamos lá. Agora eu vou dar aqui um pouco da minha opinião em relação ao que ele falou agora. E eu super concordo com ele. Porque, mano, não são todos os assuntos que eu vou saber falar. Por exemplo, FFG é uma coisa que eu ainda não conheço. Eu acho que, de repente, eu conheceria se eu estivesse fazendo mais react do canal dele. Sendo bem honesto com vocês, eu só vi aquele vídeo. Eu não vi mais vídeos do canal dele depois disso. Até com a esperança de, de repente, quem sabe um dia voltar a assistir. Então eu deixei em off pra poder voltar a assistir, se for o caso, um dia com vocês. Mas é uma coisa que eu não entendo muito bem ainda. Essa questão de FFG. Eu sei que é questão de jogos aqui. Eu não sei nem o que falar em relação a esse assunto ainda. Mas eu lembro que quando eu vi esse vídeo no canal dele, eu acho que eu falei pouco. Eu não sei. Eu devo ter falado pouquíssima coisa. Porque, geralmente, quando é um assunto que eu não domino muito, como esse, por exemplo. Eu só vejo. E eu só vou ter as reações, as minhas expressões, as coisas que ele fala. E, mano, eu lembro, pelo menos, que o vídeo que ele fez sobre FFG foi muito engraçado. Foi muito legal. A forma de ele se expressar. A forma de ele mostrar o conteúdo. É super bem trabalhado. Isso daí eu tenho que dar todo o crédito e todos os parabéns pra ele. Porque, mano, é muito legal a forma que ele faz. E, realmente, eu imagino que é até muito trabalhoso. Eu cheguei a ver um vídeo, um tempo atrás. Eu não sei se é uma treta. Ou uma situação que aconteceu com ele. Com outro canal agora, que eu não lembro. Não sei se é com o Gato Galáxico. Eu não lembro agora. Que um meio que tava... Sei lá, eu não sei se ela falou no mal. Eu não lembro agora onde eu vi isso. Mas que eu acho que era o Gato Galáxico. Eu não sei. Eu tô falando aqui, mas se não for, ele me perdoa. De repente, vocês devem saber melhor. Que o Gato Galáxico parece que ele não bota tantos efeitos. Faz um vídeo super curto, bem rápido. E tem milhares de visualizações. Sei lá, uma parada assim que eu ouvi. Enquanto a partida, o Wilson, ele faz aquele vídeo super trabalhoso. Que ele demora, de repente, um, dois dias, três dias. Dependendo, uma semana, sei lá. De repente, consegue colocar um vídeo por semana. E não tem aquela quantidade gigante de visualizações. Isso é uma parada que eu tinha visto aí. Numa situação que aconteceu há um tempo atrás. Cara, eu, particularmente, não vou nem julgar isso. Porque isso depende muito do criador. Foi assim que eu também fiquei conhecendo um pouquinho mais desse canal. E aí, depois, vocês me recomendaram assistir também o vídeo dele. E foi isso. Foi assim que eu conheci o canal dele. Eu achei bem legal. E eu, particularmente, cara. Eu acho que é realmente uma sacanagem de não dar crédito ao criador do conteúdo daquele vídeo em questão. Quem me assiste sabe que eu sempre falo de qual canal que é. Tento o máximo dar minha opinião. Se eu não dou minha opinião, pelo menos as minhas expressões já falam também por si. Já no final do vídeo, eu também falo que o link fica na descrição. Falo o que é do canal da pessoa que eu tô assistindo. Ao vocês irem no canal da pessoa, deixar like, compartilhamento e tal. Vocês sabem muito bem como é que eu faço essas coisas aqui. Quem conhece e quem me acompanha sabe como é que é. Relaxa. Eu tô falando essas coisas aqui. Não é falando mal do cara, não. Tá? Pelo amor de Deus. Entendam, tá bom? Como eu falei, eu curto pra caramba o trabalho do cara. E desejo novamente sucesso pra ele aí. Mas ele tem razão. Infelizmente, tem canais que são canais de reaction. Eu também acompanho alguns canais de reaction. Não vou dar nome aos bois aqui. E eu meio que fico bolado às vezes quando eu vejo. E parece que a pessoa, ela não tem nada, assim. Literalmente, nem pra falar. E nem pra reagir. Fica... Sei lá, cara. Eu não tô dizendo que tem que forçar a reação. Mas eu, particularmente, quando eu vejo uma coisa que eu tô conhecendo agora. E se o cara ali é meio que exagerado ou no bom sentido da palavra. Eu tenho aquelas expressões de... NANI? Bom, gente. Tá aí. É só pra esclarecer. Tá bom? Caso alguém venha, de repente, saber dessa questão aí que aconteceu. Tá bom? Foi um mal entendido da parte do Wilson. Ele até falou que foi uma gaffe que ele cometeu. Quem nunca, né? Eu já cometi várias gaffes. Normal. Novamente, desejo todo sucesso pro canal dele. E, né, se ele me permitir, eu volto a fazer aí reação dos vídeos dele, melhor dizendo, né? Até pra poder entender melhor dessas paradas de FFG, que eu ainda não entendo nada. Eu sou super noob nessas paradas, mas eu gostaria muito de aprender e entender melhor. Pelo visto, ele é um canal que ensina e fala muito sobre isso. Se vocês quiserem... Melhor, se ele quiser aí permitir, eu volto a fazer reação dos vídeos dele com o maior prazer. E é, obviamente, indicando como eu sempre faço, claro. Bom, é isso, gente. Muito obrigado por ter ficado comigo até aí. Se vocês gostaram aí da minha opinião, sei lá, do meu vídeo resposta, deixe nos comentários aí. E também deixe seu like pra poder me ajudar, tá bom? Negão saindo daqui. Até a próxima. E valeu!